segunda parte aí do motor certo já fizemos a embreagem já fechamos aqui a parte da embreagem já tá com a junta cilindro o pistão tá tudo aqui pronto olha essas cavas bicho cê é doido ali ó tá o nosso soldador nosso torneiro soldador retificador o cara é tudo bicho o cara é um monstro opa olha lá o cabeçotão ali ó tem que soldar a cabeçote ó galera esse cilindro aqui ó é o cilindro que a gente tá fazendo tudo 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 lá dá um giro forte ó o cilindro dele é a parte da noite queimar a câmera do celular fica bagulha é louco em bicho ó rapaz só daqui não falta hein galera aqui ó encheu que encheu com gosto e aí ó rapaz depois só fazer uma retírica na sede e pau ó o cabeçotinho pronto a gente vai lá pro torno agora torne a ele depois vai abrir os dutos ainda e assim vai indo galera segunda parte aí bora finalizar esse projeto hoje e funcionar esse motorzão aí de 265 cilindrada e aí galera o pinão aqui tá fazendo o comando de eixo bruto hein ó tirando uma copa aqui que a gente já fez ó que tá fazendo essa parte tá fazendo uma coisa pra cá certo e já já a gente vem com o cabeçote aqui no torno na tornear ele e a só bala e finalizar o projetão bicho Damos um passo no cabeçote aí, ó Na solda Ó Só pra vocês dar o pinão ali, ó Pinão do comando E aqui o cabeçote, ó Olha que toca Começou agora? O primeiro passo ainda, né? É Ó, a gente fez uma Uma flanja aqui Pra prender o cabeçote, tá vendo? Ó A gente dando um talentinho na solda lá Tirando o boi Aí, ó O que é isso aí, Cauê? É, o óleo refrigerante Óleo refrigerante? Óleo refrigerante de limão Os caras lá, os caras só tem Tornando profissional aqui no Auto-giro lá É, o inscrito lá que colocou na porra de usar O inscrito falou na porra de usar óleo refrigerante Óleo refrigerante Pode diluir alguma cola comigo Que é Olha a cola comigo de égua, galera Continuação aí, parte 2 Do 7.4 Pra finalizar, hein, ó Cabeçote, válvulas originais Fizemos Um leve squish aqui, ó Pra direcionar a queima Sem danificar a bolha original Certo, ó Afastamento de válvula de 1,5mm Em cada válvula Fizemos a solda do cabeçote Aqui tá o cabeçote finalizado Jateado Dutos feitos, ó Pode ver os dutos Dutos de escape Dutos de admissão Tá aqui o pistão, ó Olha esse trampo, rapaziada Que trampo top E não pode faltar a marca Auto-giro motos lá no pistão, né Olha essas cavas, mano Que trampo top Porque a gente vê o bagulho Vê o trem aí E falar, mano Os caras É caprichado, ó Ó Retífica justa Justa Que nem entra o pistão É nada, rapaziada Aqui é tudo calculado Filé do boi E aí, neguinho Vai ou não vai? Estranha aí Flange 3mm, galera, ó Flange 3mm aí Pode ver Torneada ali Vai tornear a flange Não é zica E aqui a taxa No álcool Vê o que vocês acham Aqui da taxa do trem Paga Paga o bagulho aí, parça Chama Chama Chama, fi, ó É isso aí, galera, ó Filé do boi Vamos fechar aqui A gente já volta Com os outros detalhes E risca fogo hoje Daqui a pouco Daqui a pouco não vai ligar E o comando? Cadê o comando? É esse? É Então, olha Olha esse comando aqui, fi Olha esse comando, mano Só na auto-giro Olha isso aqui Tá quase na largura Do rolamento, bicho Puta que pariu, bicho Vai ser uma cabeça de batata? Vai ser uma cabeça de batata, fi Mano, que comando top, mano Alô, vai pra uma porra Que bagulho top Falou Falou? Tchau Daqui a pouco voltamos Aí, rapaziada Motor no quadro Escapamento 969, ó Tudo de inox Quer mostrar a partidinha leve? A partidinha leve A bateria aqui, ó Porque a bateria de 5 aqui Não tá aguentando não, tá minha? Dá uma partidinha Só pra mostrar pra galera aí Como que tá o trem Partidinha leve, ó Ó, pegou O bagulho tá aqui Deu uma carguinha na bateria Agora, galera Aí, galera Motorzão, bicho Ó, primeiro ligado Primeiro ligado Ao vivo Aí, costuma ligar antes, hein, bicho É Ó a flange Deixa eu mostrar do lado aqui Ó, a flange Frame limpo de flange, ó Ó o cilindrinho 74, ó Ó que top, ó Qualidade, alto giro, bicho E o comandinho, acho bruto Que ledo foi, parça Cê é louco Vamos fazer uns ajustes aqui É, dá mais uma carga na bateria Ver como que tá regulado o carburador E a gente já volta pra dar aquele rolê Que todo mundo gosta, hein Vem, rapaziada, ó Finalizado Finalizado, galera Coroinha 33 Tinha um vinho E a gente deixou o 16 ali Por enquanto O cliente amaciar A moto de boa A moto ainda Não tá 100% afinada A afinação dela não tá 100% Como ele é aqui da cidade Ele vai andar Amaciar a moto Então Como é um 74, um 2 Um 265 aqui A gente vai deixar o negócio mais De boa com o tempo A gente amaciar nesse motor Pra gente depois começar a dar pau nele Então a gente não vai começar a dar pau nele agora Então assim, eu dou pau aqui acelerando aqui Dou uma aceleradinha aqui Mas só também Você não fica andando aí 20, 30 minutos o dia inteiro Dando pau na moto E ó, pra vocês verem aí, ó A moto tem bateria boa A moto tem motor de partida Partida bom Então E a moto tem um comando excelente Top Então por isso que a moto pega na partida É sim Vou mostrar pra vocês aqui Pegando a partida É, cachorrão A moto tá frita, galera Tá de manhã agora Às 9 horas da manhã Tá meio frio aqui Então eu vou ter que pôr a mão ali no carburador Pra dar uma ligada, mano Vamos tentar ligar Ah, mas ela ligando essa porta Ah, vai daí Vamos fazer uma postinha aqui Que pega assim com a mão Tem com a mão? É Ai, galera Dezão, hein Se eu pego ele tem que dar dezão pra mim Tentei achar o neto desse negócio É difícil de achar o neto Vamos ver, vai A moto tá fria, bicho Fria 7.4 com 2 Tá achado no milagre Pegou na partida Esse vídeo merece muito like Muito like, galera Galera, ó Vai, galera Tá tudo em treino Galera, botinha, ó Ó, ó, virão, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó o quanto tá agindo Mostra o quanto é agindo Olha aqui ó, ó Ó Vamos tirar o bagulho Ó Vamos dar aquele rolê né Na hora hein galera Aqui é um sete, quatro, dois A gente não pode estar judiando muito da moto galera É Olha a moleada aqui galera Olha o tanto de moto aqui E os filhos negros aqui gostam de chamar a polícia É o mesmo Ó Que bacana que a gente retramando Que está comprando a embraagem nossa e está patinando ó Que todos os outros mostram aqui ó É a mesma embraagem É a mesma embraagem né Porque aqui não patina Patina Vai apanhar nada para fora é Ué, na volta que tem freio Tá na hora hein galera Tá na hora hein galera Tadinha, show de mano galera É 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 O Giro aqui ó O CTI É É É É É É É É Esse é o original meu rapaziada É louco, você é doido hein Polícia galera, a polícia tá pra chegar aí É doido hein As vizinhas se chamam polícia Então deixa o like aí Teve um cara que comentou aí Falou que a moto Não era, por que que a moto Não era 260 cilindrada Eu tinha falado 260, porque eu tinha falado errado A moto é 265 Galera, o cara falou assim Ah, mas o pistão sobe 2 e desce mais 2 É 4, certo Só que o salto dele aí tava meio maluco Faz aí, 74 vezes 74 Vezes o cruz que é 61.8 Comprindo de 2 Vezes pi, dividido por 4000 Vai dar aí 265, beleza Então deixa o like que vocês querem no canal E O Logan vai trazer o motorzinho 2 cilindres Aí galera, ó O Logan já deu uma resposta que ele tá disposto a ajudar a nós E tem bastante gente pedindo pra montar 270 em vez de 290 Esse cara é louco né mano Se não é montar 270 2 cilindros vai dar 444 cilindrados Porque cada... 190 dá quanto? 380 Então, tchau obrigado Até o próximo vídeo Até mais Tchau